Fala ligados no vídeo de hoje, os quatro super vulcões que podem ameaçar a humanidade. O Brasil encontra-se numa região estável, o que significa que o nosso relevo formou-se em períodos geológicos muito antigos, além de estarmos distantes da placa tectônica sul-americana. Com isso, podemos dizer que no nosso país não há vulcões ativos. Porém, grande parte dos países se localizam em regiões instáveis, nas bordas e placas tectônicas, desde os nossos vizinhos sul-americanos até países do outro lado do globo. Então, podemos afirmar que estamos livres dos efeitos de explosões destes vulcões mundo afora? Em muitos casos, sim. Porém, há algumas ameaças bem sérias, que podem vir de perto ou longe e nos atingir. A seguir, listamos quatro dos super vulcões, que podem representar ameaças continentais ou mesmo virar um desastre global. Começamos pelo quarto vulcão da nossa lista, o Campos Flegreus. Este vulcão encontra-se junto à Baía de Nápoles, na Itália, perto da cidade de Pompeia, onde milhares de pessoas morreram incineradas pelo Monte Vesúvio, há mais de 2 mil anos. A diferença desse vulcão é que ele não tem um formato cônico, com neve nas bordas. Sua câmera de magma fica espalhada por cerca de 13 quilômetros de diâmetro. É o chamado vulcão Caldeira. Isso potencializa, em muito, os possíveis efeitos de uma explosão. Os geólogos acreditam ser improvável uma erupção com a sua capacidade plena. Porém, não descartam a possibilidade. Caso aconteça, poderia representar um perigo de proporções globais, já que milhões de pessoas vivem literalmente em cima e ao seu redor, além dos efeitos das nuvens e gases expelidos, que subiriam em pouco tempo para a atmosfera de grande parte do planeta. O terceiro vulcão da nossa lista podemos denominar como sendo um país, a Islândia. Melhor assim, já que os diversos vulcões contidos na Islândia são de nomes difíceis de pronunciar. A Islândia está na junção de duas placas tectônicas. Há atividades sísmicas e vulcânicas por todo o país. Enquanto o quarto vulcão da nossa lista apresenta uma possibilidade improvável de explosão, na Islândia acontece a todo momento. A Islândia é o segundo lugar com maior atividade vulcânica do mundo, ficando atrás apenas do Havaí. É uma ilha toda formada por atividade vulcânica. Em 2010, tivemos um vislumbre do potencial de ameaça global dos vulcões islandeses, quando um deles entrou em atividade e parou todos os voos partindo ou tentando chegar na Europa. Antes de continuarmos com a nossa lista, se você gosta do nosso conteúdo, ajude o canal a crescer para que possamos trazer mais fatos e curiosidades interessantes para você. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Na segunda posição de ameaça global, temos o vulcão Caldeira do Monte Toba. Com um diâmetro de 100 por 35 quilômetros quadrados, este é classificado como o maior vulcão nesta categoria. O vulcão do Monte Toba fica na ilha de Toba, na Indonésia. Sua última erupção foi há cerca de 70 mil anos atrás. E o índice de explosividade chegou a 8, a mais alta de qualquer erupção conhecida na Terra. Para se ter uma ideia, rapidamente alterou o clima da Terra, depositando um manto de poeira sobre todas as regiões do planeta, além de bloquear a luz do Sol. A população humana, que naquela época era contada em milhares, foi bastante reduzida devido aos efeitos. Geólogos monitoram a atividade sísmica em busca de respostas para os riscos que esse super vulcão possa representar no futuro, e também descobrir qual o seu intervalo de tempo para novas explosões. E na primeira posição, como a maior ameaça global, temos o super vulcão Caldeira do Yellowstone. Seu diâmetro é um pouco menor que o Monte Toba, são 85 por 50 quilômetros quadrados. Mas um dos fatores que o torna a maior ameaça global é o fato de ele estar no limite do seu ciclo de atividade. Estudos indicam que as explosões do Yellowstone ocorrem a cada 600 mil anos, e já se passaram cerca de 640 mil anos desde a sua última erupção. A força da erupção seria equivalente a de mil bombas atômicas por segundo. Os efeitos podem ser imaginados. A caldeira desse vulcão engloba todo o Parque Yellowstone, um lugar de rara beleza localizado no norte dos Estados Unidos. E pelas fotos, vemos claramente como a atividade é intensa. São lagos de lama borbulhante, jatos de água quente vindos das profundezas da terra e tremores por todo o parque. Música 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 Música